O HAPPY DAY! Meu Deus, o que foi isso? O HAPPY DAY! O HAPPY DAY! O HAPPY DAY! WHEN JESUS WATCH! WHEN JESUS WATCH! WASH MY SINGLE AWAY! O HAPPY DAY! 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 Cheia de ouro dentro Então ele levou e a família do Jack ficou Meu Deus do céu, oh my gosh Como é de avô Como é que nós vamos viver A mamãe e o Jack ficaram sem Sem saber como eles iriam conseguir dinheiro Pra comida, pra roupa, pra essas coisas E aí a mamãe do Jack Deu a ele uma vaca, a vaca que eles tinham Que era assim da família praticamente E aí ele tinha que vender Pra conseguir dinheiro E o que o Jack fez? Ele vendeu Ele foi pra vender essa vaca E no meio do caminho a Bluebird A ave azul falou pra ele Que ela conheceu uma pessoa que queria comprar a vaquinha E aí ele foi Com a Bluebird E era um old man, um homem velho E ele disse, eu quero comprar A sua vaquinha E aí o Jack fala, ah tudo bem Quanto é que você vai pagar E aí ele deu ao Jack alguns Sementes de feijão E o Jack ficou Mas como assim? Como é que eu vou vender por semente de feijão? Ele falou, mas eles são feijões mágicos E aí o Jack acreditou Levou pra casa os feijões mágicos E a mãe do Jack ficou revoltada Ela ficou com raiva, ela jogou Os feijões pela janela E ele foi dormir se sentindo culpado Mas no outro dia Dos feijões tinha nascido um pé tão gigante Tão gigante, tão gigante Que não era possível Para o fim dos pés de feijão E aí ele resolveu Subir e escalar o pé de feijão E ele chegou em um castelo Em um castelo E aí o Jack No can at the tower of the castle Ele bateu na ponta do castelo E aí a gente chega na parte que a gente vai continuar The giant's wife Da esposa do gigante Olha só o castelo do gigante Ela era uma mulher grande Ela era gigante também Só que ela era uma pessoa amada Ela era uma pessoa muito legal E ela não acordava com a maldade Com aquilo que o gigante havia feito Então ela era uma good people Ela era uma pessoa boa E aí ele disse ao Jack Hello, I'm tired, hungry and thirsty Can you help me? Ele disse Eu estou cansado Eu estou vomito Eu estou com muita fome Você poderia me ajudar? E ela olhou para ele e disse Poor boy You must be starving Please, come on Come in Eat and drink something Ela disse Oh meu Deus Pobre criancinha Você deve estar com fome e com sede E entre Come e beba alguma coisa E aí Vamos lá Olha aqui Ele já entrou na casa do gigante Minha gente Já imagina o que aquilo vai acontecer E aí She, né Ela She gave Jack And the blue bird Some water Fruit and bread Ela deu ao Jack E a ave azul Que foi com o Jack Um pouco de água Fruit Frutas And bread E pão E aí ele começou a comer Mas a esposa do gigante Ela advertiu ele Ela falou Olha You must eat quietly And go away Você precisa comer rápido E ir embora Because my husband The giant Will come back And he is very angry Porque o meu esposo gigante Ele vai chegar logo logo E ele é muito raivoso He doesn't like children Ele não gosta de criança E aí O Jack já ficou assim Um pouco com medo, né Quando o Jack estava indo embora Ele viu as riquezas Da família dele Ele viu o que? A galinha de ouro A arpa de ouro E a bolsa cheia de ouro também E aí ele Look My family's belongings Os pertences da minha família But oops The giant are weeping And they had to hide under a table Mas oops O gigante chegou E o Jack teve que se esconder embaixo da mesa Minha gente E agora O que vai acontecer? Eita 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 Quem aqui ficou interessado E saber o resto da história? Né A história Meu Deus A gente só vai com Terminar na próxima aula Tá Mas vamos voltar A good people Tá Porque O Jack estava a good people A good people era The giant's wife Né A esposa do gigante Vocês viram que eu comecei a nossa aula Cantando a música Happy Day Né Que ela diz Que é um dia feliz Né E ela fala de Jesus De Jesus Né Que Jesus Faz com que o nosso dia seja feliz Né Então quando nós temos também Jesus Nós somos Good people Né Então se eu tenho Jesus If I have Jesus On my earth Se eu tenho Jesus No meu coração If you have Jesus In your earth Se você tem Jesus No seu coração We are good people Né Nós somos pessoas boas Né Nós temos Tudo pra ser pessoas melhores Tudo pra ser pessoas boas Né Olha que coisa bonita Né Olha que coisa legal Então por isso que eu iniciei a nossa aula cantando O Happy Day Né Que é uma música ali que a gente lembra de Jesus Né Que a gente lembra de Jesus E aí minha gente Vamos pra nossa prática Tá O que é que eu quero que vocês façam As criancinhas The child As crianças Do primeiro período Vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer Vocês vão criar o sanduíche Tá Vocês lembram que o Jack Tava morrendo de fome Então vocês vão pegar O caderno de vocês Né Vocês vão fazer um sanduíche Certo Desenhar o sanduíche O sanduíche mais bonito E mais assim Que vocês imaginarem Eu queria tirar a fome do Jack Vocês vão colocar o meu nome Né Vão colocar o nome de vocês Fazer o sanduíche bem colorido Bonito Lindo Tá E as crianças Do segundo período Vocês vão abrir o livro Caderno do aluno Na página 31 Viu? Papai e mamãe Página 31 E vocês vão entregar Pra que eles criem aí também O sanduíche deles Tá Então vocês vão criar As crianças do segundo período Vão criar o sanduíche Na página 31 E as crianças do primeiro período Vão criar o sanduíche No caderno Certo? Just eat Apenas isso Super easy Super fácil E vamos tentar matar a fome Aí do Jack Né Vamos fazer o sanduíche Pra dar pro Jack Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Gostaram da nossa aula Hoje ela foi mais curtinha Por conta da nossa historinha Né Que a gente tinha que ler Então era menos coisa Mas na próxima aula A gente vai estar aqui de volta Certo? See you later Bye bye Everybody say bye bye Say bye bye Say bye bye Everybody say bye 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 students Dance 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 Amém.